Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como ajustar a espaleira. Como que eu ajusto? Qual lado é mais alto? Qual lado é mais baixo? Para ficar bem encaixado o violino. Vamos lá! Antes não se esquece, se inscreve no canal, clica aqui nesse sinalzinho vermelho aí que tem. Já põe aí, se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você recebe. Me segue lá no Instagram, arroba ricardo sander. Está rolando lá agora, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo aqui, um sorteio de uma corda alfaiui para violino, um jogo de cordas e uma espaleira igual essa daqui da KUM original, tá bom? Então vai lá para você participar, saber como é que participa. Está lá nas fotos do meu perfil, você vai encontrar a foto. E aqui tem um vídeo também que fala sobre o sorteio. Ricardo, como regular a espaleira? Às vezes você não está conseguindo colocar o violino bem colocado aqui, bem preso, porque a sua espaleira está regulada errada. Essa espaleira aqui, que é a KUM, principalmente, ela vem com a original, ela vem com o pezinho dela, O parafuso do pezinho, de um lado, é maior do que o do outro, tá? Se você não prestou atenção nisso, presta atenção então agora, porque é, cada um tem o seu lado correto. Qual que é o lado correto? Quando a gente põe, ela fica nesse sentido, né? Uma carinha de triste, uma boquinha triste de desenho. E aí você tem que pensar o seguinte, O lado que precisa de menos altura, qual que é? Quando você coloca o violino aqui, aqui tem isso aqui de altura, para ficar preso. E aqui, ó, tem isso aqui. Então, o lado da espaleira, que fica embaixo da queixeira, tem que ser menor, tá bom? Você calcula isso. Então veja se o parafuso é menor, esse parafuso tem que estar desse lado. E o parafuso maior tem que estar do outro lado, porque o espaço que tem que pôr... Se você deixar muito baixo, o violino vai ficar muito inclinado assim. E ele tem que ficar desse jeito aqui, ok? Então presta atenção nisso. O lado mais baixo, embaixo da queixeira. O lado mais alto, do outro lado, tá bom? Independente da sua espaleira, qual seja, repara se ela tem um parafuso diferente, e aí a regulagem você vai fazer dessa maneira. E a espaleira de espuma, né? Quando ela tem aquele corte, a espaleira de espuma, já tem, você vai ver. Qual que é o lado menor? Ah, é esse lado aqui. Então ele tem que ficar debaixo da queixeira. Presta atenção nesse detalhe, porque ele pode estar te atrapalhando, e muito, na hora de colocar bem o violino para tocar. E a postura é a coisa número um. Se você não tiver uma boa postura, esquece. Você não vai ter nada bom, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. Segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, e a gente vai se falando. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.